Os ciganos existem, ao contrário, ciganos religiosos, pertencendo a múltiplas religiões, como, por exemplo, a religião católica, e há uma ação, uma disputa entre as religiões também pela conversão dos ciganos, pelo símbolo que eles representam também em termos de esquecimento, de vitimização na Europa e no Brasil também. Então, no Brasil tem um trabalho muito interessante, talvez tenha sido a primeira instituição a olhar para os ciganos pela inflexão religiosa, a igreja católica, e sobretudo uma pastoral da CNPB, que é a pastoral dos Nômades, com sede em Onápolis, na Bahia, e que tem como um dos coordenadores, junto à CNPB, o padre Wallace Zanon. Mas esse é um mercado, como eu disse, e as próprias igrejas evangélicas também são, muitas vezes, um lugar que os ciganos encontram, muitas vezes também como último recurso, como é o caso, por exemplo, desses ciganos que ficaram presos cinco anos, essa senhora cartomante, acusada de magia negra, a única saída que ela encontrou para uma existência e para se convertir as religiões neopentecostais na cadeia, quer dizer, numa tentativa de se quebrar do exterior, justamente aterindo a uma nova fé, numa tentativa de, de algum modo, de ter uma inclusão. Imagina uma pessoa ainda hoje ser chamada de bruxa todos os dias numa cadeia. Ainda existe, parece uma cena medieval, mas é uma cena que aconteceu no Paraná, ao lado de Curitiba, numa cidade pequena. E eles foram presos e, na realidade, eles se apresentaram, eles fugiram do Paraná, foram para São Paulo porque eles sabiam que seriam vítimas de linchamento, que é uma prática muito comum no Brasil, sobretudo em casos de crimes hediondos. Os ciganos, quer dizer, as pessoas resolvem fazer justiça com as próprias mãos mesmo e, no caso dos ciganos, é um argumento que falta. É uma acusação criminal, é uma acusação, é um inquérito policial justamente para poder varrer aquela cidade da presença incômoda dos ciganos. Então, às vezes, as igrejas evangélicas, que no caso do debate com as religiões afro-brasileiras pode ser, pode estar justamente numa oposição, sobretudo as neopentecostais, mas no caso cigano, ela pode também ter uma outra função muito importante, que é de acolhimento e de uma tentativa de salvação a prevenir do plano terrestre, não só do plano espiritual. Mas eu também queria mencionar a presença e a importância também da filiação de muitos ciganos às religiões de partidas africanas, sobretudo a urbana e o canoblé, o que vai gerar outros problemas, que é justamente o fato de haver, sobretudo nos últimos anos, o crescimento de entidades ciganas no panteão dos cultos afro-brasileiros e os ciganos, por vez, se deparam com o fato de que muita gente passa a incorporar a entidade cigana sem ser. E isso vai gerar outros problemas, outras questões e alguns líderes ciganos costumam dizer que às vezes é melhor a perseguição do que a mistura e visibilidade da sua identidade diferenciada por não-ciganos. Então isso vai gerar uma confusão muito grande, o debate, que é o debate atual também dentro do movimento cigano, mas eles sabem que não podem fazer nenhuma acusação dessas pessoas, que recebem espíritos ciganos ou que se veem como ciganos de alma ou ciganos espirituais, porque essas pessoas têm simpatia por eles. Um milho pode chegar no fórum e dizer, é um absurdo essas pessoas se vestirem de cigano, mas porque essas pessoas são pessoas que de alguma maneira vão dar sustentação também a determinadas práticas, inclusive a uma maior tolerância com relação ao que é ser cigano. E aí mais uma vez a gente aponta para outro estereótipo que eu não referi, que é um estereótipo positivo dos ciganos, como amorosos, artistas, românticos, ligados à música, à dança. Então tudo isso também vai aparecer no caso brasileiro, para a espanta dos europeus também, onde os ciganos estão no nível mais baixo da sociedade, eles jamais imaginariam a sociedade mais amplo, tendo uma simpatia e mesmo um desejo de ter a liberdade, de ter os valores romantizados atribuídos aos ciganos.